Segurado, aí rola no Praxedes, abre caminho, vindo pra cima do Robson Revolução, nessa combinação inicial ali dele Vão colocando você na cara do gol, Vasco 0, coletiva 0 Termo, né? Não dá pro goleiro sair e não dá pro setor defensivo, perfeita ajuda É no giro, agora mostrando a militar O Thiago tá desesperado, todo o... Cada mais à frente, domina Robson, pressão pra cima do Robson com o Praxedes Lateral batido, subiu e não alcançou o Praxedes, depois ele deu uma... Olha lá, Paulo O Juliano, né? Falou ali do... Esquisitão, mas ainda assim, pintou um lançamento ali do Léo Jardim pro Praxedes Darem a bola pro Paia aqui no lado esquerdo Todos os detalhes do Vasco com a Júlia Guimarães, Juliano Lima Passou pelo Reiner Praxedes Diferença imensa Ele tá falando aí de 3, 4 rodadas Ele rola, veio o Vasco Bateu de primeira, uma bola mais fechada O Slivani, o Slivani Aliás, tá sumido Mais ousado agora Mas é um pouco o Curitiba da temporada, né? Deixa pra tomar um... Tá o Reiner dominando como se fosse um meia de criação Dispar o Reiner, é tocar Vai se tornando uma alternativa, porque não é interessante, né? Os jogadores do atual elenco do Curitiba é o principal artilheiro Caminho fechado Ele costura, vai de um lado pro outro Depois força o passe Costa o Léo Praxedes, outra vez no piton Nos últimos seis jogos O Vasco perdeu só um A derrota pro Palmeiras fora de casa Travado pela defesa Sobe Praxedes Ajeita, escorra Cabeça erguida procurando alguém desmarcado Wislimani Ela esbarra na marcação Vamos ver o Vasco No Praxedes Seis do segundo tempo Vou ser ligado na vigésima quarta rodada do Brasileirão Música 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 Legenda por Sônia Ruberti